E aí pessoal aqui na área e hoje eu vim trazer para vocês o trailer de Streets of Tarkov e falar um pouco mais tudo que eu sei a respeito desse novo mapa que é o próximo mapa prometido de Skateful Tarkov a ser lançado aparentemente esse mapa vai ser o mapa com o maior número de detalhes tá no game até o momento então eu decidi trazer o trailer dele aqui no canal juntamente com dissecando o trailer junto com vocês cada detalhe que eu consegui pegar e perceber mínimos detalhes do game aqui para compartilhar com vocês beleza começando aqui mano a gente já começa já ele já começa já numa zoeira com a gente não teaser Olha só isso para quem não entendeu esse teaser aqui mano essa primeira cena aqui é uma das mais icônicas de todas do mapa Streets of Tarkov porque simplesmente porque essa cena que a gente já viu anos atrás lá em 2015 nos primeiros trailers do jogo tinha exatamente uma seleção parecida com essa olha só a cena bem parecida com essa pode ver aqui o ônibus o banner ali em cima em cima ó bem selecionado obviamente teve um upgrade né no no graf e tudo mais mas é realmente é isso é um teaser aí ó e aqui a gente tem os prédios mano ó o centro de Tarkov centro de Tarkov que a gente ainda não tem muitas informações a respeito do que vai ser mas talvez você já tenha visto esse lugar aqui só não se ligou sabia por exemplo se você passou pela costa custos você provavelmente já viu esses prédios ali na custos ao lado esquerdo da ao lado direito da ponte dependendo de qual lado você tá indo você tem os prédios do da do centro de Tarkov mano logo ali de frente né então é você talvez já tenha visto esse lugar aqui muito interessante aqui a gente vê diversos detalhes mano nessa cena aqui é você vê que esse prédio que é tudo explorado né aonde a gente vai entrar aqui durante o trailer mas você vê também que tem outras áreas aqui ó abertas né que possivelmente também serão explorados então muito provavelmente muita dessas áreas a gente vai poder estar entrando e explorando luteando assim como a gente tem exemplos na shortline na interchange na reserva diversos prédios né só que aqui o nível vai ser muito maior de imersão e de tudo mais né mano onde você vai poder ter diversas escolhas a serem feitas onde entrar para lutear e tudo mais lembrando que o mapa vai ser para 40 pessoas tá vão ter 40 playas nesse mapa então aqui ó ou 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 Essa cena aqui é uma cena interessante, que é uma farmácia, né? Essa farmácia já foi apresentada no teaser anteriormente, lá no... quando o Nikita teve a apresentação das imagens de Escape com Tarkov, do Streets of Tarkov lá atrás, ele apresentou exatamente aquela cena ali, não aquela cena ali, mas aquele local ali, ó. É tipo uma farmáciazinha, um mercadinho, né? Bem parecido com a temática meio verde, né? Esverdeada. E aqui é a frente do prédio onde a gente estava. Eles estavam ali na frente e dão a volta pelos fundos. Então você pode entrar pela frente ou pelos fundos do prédio também, né? Lembrando isso. Obviamente a quantidade de itens médicos para serem luteados nesse local, né? E aqui a gente entra num fator importante. Uma das maiores promessas de todas já feita, anos atrás, que ainda não se concretizou. A Factory, né? Isso tem a ver com a Factory. A Factory, ela vai ter como você acender e apagar as luzes da Factory, né? E aqui a gente tem um pequeno teaser de como isso vai funcionar. Olha só. Ele entrou ali, tá tudo escuro ali. E aqui, girou a válvula e acendeu a luz do lugar. No qual também tem muito lute interessante nessa casa. Vocês vão ver. Aqui a gente vê muito lute interessante nessa casa. Primeiramente a gente já tem aqui um cavalo. A gente tem aqui o curro, que são itens luteados. A gente tem aqui o gato, que também tem um item luteado. Que são itens caros, tá? Olha. O vaso, a gente tem aqui outro gato, um leão de bronze, né? Temos aqui, ó, aquele estandarte que parece um pássaro, cabos, um telefone, um tetris. Então, diverso. Pra quem joga o game tá ligado, mano. Vários itens bons, né? De lute nesse local aí, a serem encontrados. Garrafa de uísque. Também aí tem luteável. Do game, né? Então, assim, é... Tá prometendo bastante. Infelizmente a gente só teve só um pequeno teaser. Deixa eu terminar aqui. Se prepare para escapar. É, realmente. Esse mapa, ele vai ser o maior mapa, mano. Já feito até o momento, né? Quando ele sair do Tarkov, ele vai ser 40 players. Aqui a gente tem uma parte do mapa. É uma parte. Não é o mapa completo. Ainda tem mais coisas além disso daqui. A saírem para o Tarkov. Como eu falei, ele vai ter 40 players. Aqui a gente não tem o centro da cidade. Não tem os prédios grandes, se você percebeu. Não tem o parquinho. Não tem essa área ali que a gente estava olhando no trailer agora. Então, tem muita coisa para entrar no game. Por exemplo, quando eu falo que o jogo, esse mapa vai ter diversos detalhes. Esse prédio aqui é o maior exemplo deles. Olha o tamanho desse prédio, cara. Você pode ver aqui, ó. E aqui você vê o interior desse prédio sendo construído. A quantidade de quartos, né? De passagens e andares que vão ter, né, mano? Então, você já imagina a grandiosidade que vai ter. Então, por essas iota, a gente realmente entende a demora para ser feita. Você pode ver aqui que tem uma entrada aqui, ó. Para entrar andando. Tipo aqui, ó. Exatamente de lado aqui, ó. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro passagens, ó. Um, dois, três, quatro. Então, a menorzinha ali que é um anda andar. Provavelmente aqui é um andar superior ou inferior. Então, a gente vai ter esse andar aqui, ó. Interior. Quatro andares. Né? Tá vendo? Então, mano, tem muitos detalhes. Esse mapa vai ser um absurdo de gigante. Vai ser, literalmente, o maior mapa do game quando ele sair. Fora o mundo aberto, né? Quando for encaixado também dentro do game. A gente vai ter também a questão do helicóptero. Que vai ser o... Ninguém sabe ainda se vai ser a confirmação. Ainda se vai ser uma extração. Se vai ser uma extração de loot apenas. Só para ele largar o seu loot. É... Para poder salvar o loot sem ter que extrair do mapa. Esse tipo de coisa. Entendeu? E vão ser 40 plays. Então, a treta vai ser fenética. Fora os skabs. Fora boss que deve rolar também no mapa. Então, cara. Definitivamente, estou muito ansioso. Eu sempre estive muito ansioso com relação a esse mapa. Para mim é o mapa que eu mais espero com isso aí. Para mim, se tivesse só esse mapa no jogo. Eu estava muito feliz. Porque a grandiosidade dele. Esse aqui é aquele prédio lá. É o mesmo prédio que a gente viu por dentro ali. Só que por fora. Com cores dessa vez. Está vendo? Aquele mesmo prédio ali. Seria um mapa que eu me divertiria muito de jogar. Porque eu gosto muito de cenário urbano. Aqui o helicóptero que vai ser. Aqui é mais por cento de Tarkov. Está vendo? Já tem os prédiozão ali e tal. Isso aqui também vai ser tudo área explorável, mano. Aqui, olha. Helicóptero, centrinho ali. Cara, imagina. Olha o tamanho disso. Como é que vai ser? Absurdo. Absurdo demais. A gente fica aí na guarda aí. Com relação a mais informações sobre esse mapa. O que a gente vai ter por ele e tal. Mas para ter 40 players, imagino que o loot vai ser muito bom. Para a gente estar se arriscando bastante por lá. E não querendo desanimar, obviamente, né, cara. Eu sei que a pergunta mais vai ser. Ah, mas quando sai? Cara, não tem data para quando vai sair esse mapa novo. Mas, conhecendo o tempo que os caras demoram para poder criar os mapas. Liberar os conteúdos e tudo mais. Muita gente está apostando no final do ano. Eu, sinceramente, acredito que esse mapa não sai antes de fevereiro do ano que vem, tá? Porque a gente ainda tem update grande para sair. E esse mapa não está para ser lançado no update 12.7, por exemplo. E eu acredito que o update 12.7 não vai sair antes de novembro, tá? E, então, assim, falando que esse mapa vai sair em fevereiro do ano que vem. Eu estou sendo bem otimista. Porque se você me perguntar de verdade. Eu diria que esse mapa não sai antes do meio do ano do ano que vem. Então, a gente provavelmente vai ter mais um ano de espera para esse mapa sair aí. Beleza? É isso, guys. Tudo a gente sabe, por enquanto, sobre os Tricks of Sarkov. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se curtiu, não esquece de se inscrever e deixar aquele like. E muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Fui.